Drone don't need invades Faz o romp, blue, depois pega isso daqui Não pega isso daqui, depois do... Ih, caralho viada, acho que tu quer ensinar o Charron a jogar Mindsport desde a Season 2 viada? Tá maluco? Eu já joguei praticamente na Season 4, tô de sério Ai ai, continua sendo o mesmo bosta Só sabe jogar com dois giro Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Aeeeeee caralho, aiii clan! Começamos mais de um vídeo com meu amigo Shizu e meu amigo Jux de novo Eu digo um alô 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 Tô jogando aqui de... 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 Diana Vou tentar ensinar vocês um pouquinho de Diana Porque eu sou mestre de Diana, moleque Sou dez vezes melhor que o Jucão Ensinar... Moleque, cala a boca, moleque E ver o vídeo pra rir, né? Cala a boca! Sou mestre, moleque É não, vocês é amante, mas é Nossa, que piada Porra, essa foi boa, gostei, gostei Não, gostei, foi boa Foi, Wurt, Wurt, Wurt A piada O pessoal tá caindo Quero ver o dive, hein Tô esperando o dive Sando tem no top Já é, então Morre aí Não adianta avisar, lá Não adianta avisar Vai, morre, seu bosta Usou o flash Você é burro, eu te avisei E tu continuou Eu sei, eu sei Mas na minha opinião É pegar o furacão, né Depois do segundo Tá fraco, né, cara Tá muito fraco Moleque, eu tenho Eu sou o jungle E tenho mais farm Que o ad carry, viada O ad carry tem 12 de farm Caralho, esse aí joga Para, caralho O maluco joga nice Opa Vlad flechou Opa Tu também tá com 100 de vida E? Vou dar dive Vou dar dive Faz ali pra cima Ah, vou fazer o caranguejo Vou bot Caralho Ah, o maluco no bot foi todo solado Todo sequelo mate, né, moleque Todo solado Foi meio solado não Foi todo solado Acho que a gente não mata Acho que a gente não mata, né Ah, não, riu Mas matei Morri, mas matei Olha o top aqui, mano É a porra do jungle Papo de solado Caralho Estuna Morreu Ih, caralho Flechou Ih, o outro flechou também, viado Corre, corre pra cá Ó, outra Estuna Caralho, que VN ruim É, antes do que a novinha não me quer Não, mas a gente foma A novinha é do O vidro do Solai, chato O maluco de U te deu o vidro pra cima Ah, só um O vidro tem mais pra sua torre Vai isso, vai Não para Não para, não para, não para, cara Cala a boca Você é muito ruim, né Chato do caralho Você é muito ruim, né Blanca aqui Opa, fio Caralho, maluco do bot são ruim Tô indo Ó, bot lane tá indo Xizui Caiu Me salva, mano Vem, 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 chumpo Vou te chumpar, velho Já te falei É bicho Caralho, é bicho É bicho, é É red Passe lá o red Aqui, o maluco aqui morrendo Aqui, o seu bicho aqui Me ajuda Tô indo, cara Vira nele, então Vai nele, velho Ele vai fechar, ó Vou pegar o red deles Foda-se tudo Então pego Me ajuda aqui, velho Dá um daninho Ai, mano Você conhece aquela música? Ah, eu vou roubar Essa aqui? Não, essa aqui Ah, eu vou roubar Eita, cuzão Roubou mesmo, velho Caralho, eu não saio do nível 5 nunca, velho Deixa eu ficar nessa lane aí Caralho, não rouba meu farm não Filho da cachorra Ô, seus arrombados Só pra te ajudar a avançar Pra o maluco perder farm Tá avançar, avançar meu ovo Mano, eu tô nível 8 Quase 9 Caralho, o maluco tá nível 6, velho Nível 5, velho Pinga no meu peru, arrombado Sabe quem tá nível 6? Ele tá contra mim na lane, pô Vamos, 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 vamos Vamos, que eu vou ficar parado Vamos, aqui, 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 aqui Não usa, não usa, não usa Eu sei, não vou usar Vou esperar tu stunar Vem, cara Eu tenho stun, não Não, não, eu que tenho Tem o Nakan Eu pena quem perde lane pra você Ai, XZ, eu falo contigo Fala, eu jogo bem Fala se eu jogo bem Ah, é solado, seu merda Challenge, cocô Mole, como é que tu foi solado, velho Me explica Solado, mano Cê foi só, cê é muito ruim Me explica Ih, que tô, viado É o rage do maluco Caralho, é muito bosta, moleque É muito ruim, né Caralho, que foi solado Por um Vladimir Gold Challenger, moleque Sim, cara Ele tava nível 9, o maluco nível 6, viado Muito ruim, né, cara Caralho Caralho Todo ca... Ah, solado, seu merda Challenge, cocô Moleque, como é que tu foi solado, velho Pagado, moleque Ainda bem que eu sou solado Internet caiu, velho Internet que? Internet caiu Caiu mesmo, já entendi Tu morri, eu morri, na moral Não, morriu não, morriu não Caralho, eu morri, velho Como assim? Eu tava... Foda, né Minha internet também caiu aqui Não apertei não, não Não apertei não, velho Acabou o Hunt, cara Nossa, e chat Cê é muito ruim Matei Foda-se Preciso de gank, cara Não aguenta... Não aguenta essa beat main Tu não aguenta nunca nada, cara Aguenta te ganhar? Deve ser Deve ganhar Aqui, ó Socorro SOS Foda-se Cê não aguenta nada Caralho, o maluco A gente tá puto, velho Tô vendo, moleque Help, help Vira nele agora, vai O Echo tá ali Puta É, moleque Eu jogo muito Porra Caralho, cê jogou pra caralho Tu viu? Não, sério Tu viu? Cê jogou sozinho Tu viu, moleque? Eu não entendi nada Quando eu cheguei no maluco Fui e fiz pá Vou cair aqui, pessoal Vou cair, vou cair, vou cair Vai, moleque Vai, vai, vai Ele tem ult, ele vai ultar, ele vai ultar Ele vai ultar Eu sei que ele vai ultar o seu Arrombad Vai nele, por que cê não vai nele? Ele tá perdendo farm aqui, cara Relaxa Olha o Duke, solado de novo Não tá pra jogar pro Tricks não, velho Solado Mas ele nem pegou a assistência Sim, mas eu ia morrer de qualquer jeito Melhor eu morrer pra um do que dar assistência Entendi, soladinho Assistência é melhor Que cê fala que cê não foi solado Tem que, cê tem que pensar no futuro da humanidade, cara Meu Deus Meu Deus Ultou, mata, mata, mata Boa E salva Calma, calma Ah, mentira Ele ultou Ele flexou pra ultar, ele flexou ou não? Acho que ele flexou Vai, vai, tá Ganho do maluco Caralho Mentira que eu vi isso Ainda vai morrer Mentira que eu vi isso Olha o mid, vamos lá matar o maluco Tu viu A ult do moleque Brilhante Que mastordonte Caralho, jogando serão, como assim, normal game Vou parar, vou parar Claro, já foi solado três vezes e quem não vai jogar sério? Não tem necessidade disso Foi isso que tu foi solado ou não? Sim Ô Shark, me ajuda Por favor, tô indo o mid, tô indo o mid Vamos ver Foda é a ult dele, tipo Nossa senhora que horrível Vai Shark Estratégia pro Shark matar Cê não entende as estratégias, tá? Meu Deus Morreu o Pignite Lixo Todo lixo Solado O que vale é matar Foda-se Vai, só aperta E Só aperta E Calma, calma, calma Calma Ele vai, aperta Vai, vou tankar, tanquei Aperta E, aperta E Tá aí, cuidado, arrumado Deixa ele morrer, deixa ele morrer, deixa ele morrer Caralho, teu é um bosta mesmo, hein? Tu nasceu errado assim mesmo, viado? Ou foi problema? Caralho, vai falar que lagoa também, viado? Não, cê não apertou E Eu tava em cooldown, cara! Avisa, seu doente! Como é que eu vou avisar, porra? Não fala não, tem doente Cê falou, aperta E Eu falei, tá em cooldown Não falou não Falei, cara Não falou não Dá respeito, não vai ver o que tu falou Aperta E, aperta E Tá em cooldown, arrumado Deixa ele morrer, deixa ele morrer, deixa ele morrer Cara, quantas vezes tu já foi solado nesse jogo? Não, sério Não, isso é muito ruim Não, nada contra o challenge ser solado assim Nada contra o challenge ter o pior frag do jogo Aperta E, ver quem tá negativo, mano É, viado, só dá uma olhada aí, viado Nada contra, pô Mas vê aí Esse trânsito tá muito forte, moleque Tô chegando, tô chegando Vai, vira, 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 vira Vira Ele vai ultar Faz alguma coisa Ok, eu tô com o terceiro hit, cara Batei Ah, outro, solado de novo, Juke Não dá pra jogar com o Juke, véi Eu já falei Não dá pra jogar com o Juke, véi Caralho, o solar já tá até na mente Tá, velho, olha aqui o outro aqui, velho, olha aqui, olha aqui o rio, mano. Olha pra que, olha pra que que o Jukes perdeu, cara. Jukes perdeu pra isso. Oh, ult do outro! É, foi bom. Não acredito, moleque. Foi bom pra caralho. Olha o nível de jogo dos malucos, velho. E o Jukes é solado. E o Jukes ainda já foi solar três vezes, velho. Caralho, não dá, velho. É impossível que isso tá em elo mais alto que eu. É mesmo, velho, é foda. Eles são diamantes, cala a boca. Tiramos o vídeo pra usar o Jukes, velho. Eu posso flechar, mas acho que não vale a pena, não. Punei-me, punei-me, punei-me. Vai, cara, eu baitei o cara pra pular e você não vai achar. Ih, aqui, o maluco flechou. Volta. Volta, moleque. Vai, vira, 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 vira. Vou virar ou no teu cu. Vou chegar, né? Vamos, vira, vira, vira! Eu falei pra virar, você não quis virar. Não devolvo, não. Caralho, tu matou no geral, na moral, viado. Os caras tão como? Bolado. Quer ver como é que você sola? Alguém? Quero, moleque. Vou te mostrar. Me filma, moleque. Tô triste, tô triste. Nossa, o barra do... Tô te filmando, moleque. Vai. Só no suporte, já. Aparecer no vídeo, hein, chato. Caralho, moleque. Tô só tomando dano, viado. Cara, se você não solar o suporte, moleque. Não dá, viado. Tô tomando dano. Ele tá na torre. Ele vai me matar, cara! Sério. Ai, cara, tem vergonha. Ainda bem que eu não tô diamante assim. Vou solar ele ainda, sério. Se eu tivesse no mesmo elo que isso aqui, cara. Meu Deus. Olha isso, cara. Vai, cara! Calma, cara. Como? Se dá mais. O Cristiano tá aqui já. Que barra, Ligüentão. Só pegar não, Ligü. Ele abre o forçado, né? Ele abre o forçado, não é? Eu farmo o... 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 Mano. Não para, moleque. Não para, cê tá ligado? Vou matar, vou matar. Vai, 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 vai. Vou ir, vou ir. Tem zona, Jack. Vou pular, parou. Não tenho mais zona, tem cooldown. Vai, vai. Vai, arrombado! Vou, vou antes, sim. Minha cara de trouxa. Pô, eu sou assassino também, cara. Eu vou, eu vou. Fui. Vai, moleque. Só vai. Fui. Gostou? Caralho. Cheio de magia, brilhando, velho. Ah, ele me ultou esse arrombado desse bardo. O que está na FBP? Moleque, o bardo me ultou. Eu ia matar ele. Me ultou não sei pra quê. Ah, que pico, não. Olha, ninguém. Caralho! Moleque, olha isso, viado. Todo cagado. Dois de vida, moleque. Inaceitável. Moleque, eu jogo demais, cara. Vai! Ele precisou... Ele precisou... Já quer muito, velho. Olha isso, ele vai morrer. Olha, olha. ZONIA! ZONIA! EEEE! EEEE! Três segundos pra Zonia! Moleque, três segundos pra Zonia! Três! Corre com isso de vida, moleque. Fica me observando. Caralho, eu não acredito nisso. Você tá me observando. O cara ficou em êxtase. É MEU! Ah, eu otei no maluco, cara. É MEU aqui, moleque. Olha o outro. É MIA TAMBÉM, moleque. É MIA TAMBÉM! Caralho, o nego não deixa que eu nem fudendo, viado. Serve pra porra nenhuma esse boneco, só pra roubar aqui o dos outros. O X, não faz nada não. É, não faz nada. Eu só aperto o quê quando o maluco tá sem vida? Pra mim, isso aí é choro, moleque. Bate no recalto. Choro. Tá chorando. Olha que tem um farm, deve ser choro. Olha as suas kills, moleque. Eu tenho o dobro de kills. Claro. Caralho, eu que sou o jungle, eu tenho mais farm que o moleque. Olha isso. Que kill, você manda isso. Olha a decadência. Cadê a kill, cara? Cadê a kill, o que importa nesse jogo é kill. Vou dar um pentakill só, não precisa de vocês, não. Fica eficaz também. Vai sim, vai sim. Ó, morreu. Eu vou aí, então. Eu só paro no Nexus. Eu só paro no Nexus. Já parei. Só vê aí, só vê aí a notificação. Opa! Opa! Ah, o maluco flechou. Vai tomar no cu essa Tristana. Mata a Tristana, Shizui Cusão! Ah, até é muito ruim, viado. A Tristana! Mata o outro também, cara. Tu tem dano. Mata ele. Ele é a manhã no Russo. Ele é a manhã no Russo. Mata ele. Não acredito ainda. Não dá pra jogar com o Shizui. Não dá, não dá. Sorrenda, aceita. Só aceita, 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 aceita. Não dá. Aceita. Aceita. Não dá pra jogar com o Shizui. Aceita, moleque. Não dá. O maluco acabou de ser solado, todo errado. Matava o maluco fácil. Preferiu fugir. Não dá pra jogar. Ignora esses spawns. Caralho, nego, não aceita, velho. Ih, caralho, parei de mexer, velho. Olha isso, cadê a Zhonya, seu arrombado? Quase morreu, viu? Eu não morro, não. A gente morreu. Ela só falta ir lá para dar surrender, ela vai dar surrender quando morrer, quer ver? Olha lá, olha lá, olha lá, vai dar surrender. Puta que pariu, venda no jogo. Venda no jogo. Se foda. Vou ensinar vocês a jogar esse joguinho agora, fica vendo. Aprende com o Jux como é que você morre, e depois comigo como é que você sola todo mundo. Caralho. GG, Clã! Tchau! Aê! Não acredito. Bom, galera, é isso que acontece quando se joga com o Shizui e com o Jux. Não tem como ganhar. Jux foi solado cinco vezes no top. O Shizui tinha 60 de farm com 70 minutos de jogo. Não tem como, Clã. Horrível. Não acredito. Olha o dano. Olha o dano no jogo. Cadê? Eu quero ver essa porra. Olha o dano. Vocês são horríveis. Caralho. Moleque, Nego foi solado 15 vezes, moleque. 15. Olha, eu dei quase mais dano que a Vayner. Eu vou arrancar. Bom, Clã, tá aí aparecendo minhas runas e minhas mais três agora. Eu espero que... É nóis. Tchau. E aí Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri